30 segundos pra você glorificar o nome do Senhor A Ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor Ele está aqui, Ele está aqui Deus falou pra mim, que enviou anjos aqui neste lugar E eu quero que você repita comigo, eu não saio daqui hoje Sem a minha bênção Eu quero dizer uma coisa Eu não vim aqui pra cantar, eu vim aqui pra louvar E eu não vim aqui pra louvar sozinha não Eu não vim aqui pra louvar pra você, eu vim pra louvar com você Ao Rei dos Reis Senhor dos Senhores Então abre a tua boca e adora Já não foi a luz do dia arraia Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Adore! Coisa linda! E jamais desistir É pra ti, Jesus Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sendo as bênçãos nas mãos De tanto Ele insistiu O anjo lhe tomou E abençoado Ele foi Levando a tua mão pro alto E declara comigo aqui Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao chão de Deus Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem tuas bênçãos Cadê os insistentes? De tanto Ele insistir O anjo que tocou Jacó Vai tocar você aqui nessa noite E você vai sair daqui Com a tua vida Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Eu preciso ouvir a igreja Canta esse refrão Vai! Preciso Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso Não posso Você que está em casa Declara com a gente E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta E tudo que é mentira Está sendo consumido Desceu a dor E ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Tem que ler E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui E tudo que é mentira Está sendo consumido E ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão reconhecer Que só é um Deus Que só há um Deus Repita isso comigo Declare Que só há um Deus E outro igual Não é Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Eu quero dizer uma coisa Eu quero dizer uma coisa pra você Bastou um culto Pra Deus mudar a minha vida Bastou um culto Numa quadra Rebida Arauáxia Pra Deus mudar o rumo Da minha história Aproveita Aproveita A chance que você está tendo Nessa madrugada Porque é o rei dos reis Ele está aqui E ele pode mudar a tua vida Ele pode mudar a situação Levante a mão e aplauda Aquele que crê em Jesus